E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! 3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! Vai tomar no cu, velho! Vamos fazer o VAR aqui, ele interage na live com certa frequência, manda boa noite, faz os bagulhinhos tudo na paz, mostrar o nosso herói. Não me parece ser um bote. Principalmente respondeu bem rápido no chat, instantaneamente ganhou e já respondeu. Olha lá, passou na verificação, tudo certinho. Qual o nick dele? Não sei o nick dele não, não estou sabendo. E mano, sabe o que é o mais engraçado desse menino que ganhou agora o sorteio? O nick dele é o mesmo nome dele da Steam, velho. É o mesmo user. O cara gosta de zoar todo mundo, ele gosta disso. Ele é zoeirinho. Aqui, ó. Primeira vez no CS GONETE. Vai ripar, vai ripar. Zoeirinho ripa. É, quem é zoeirinho ripa. Aí, ó. É, 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 é. 75 dólar, 50 mais 25 do chorinho invertido. 75 dólar, vamos pra cima. 75 virou 105. Vamos aqui na caixa covert. Sem nada não vai sair. Ó o que vai vir de primeira. Vai vir, eu já vou falar o que vai vir. Vai vir um MP7 Bloodsport, velho. Ok. Agora a gente vai vir aqui nas caixas grátis, ó. Um, dois, três, quatro. Não, eu vou fazer o bagulho na moral. Tentar fazer o Profit na Good. Só que eu já tô profetizando o hip. Eu não gosto de zoar com a minha cara? Você coloca um nick desse, você faz zoar com o streamer. Você não gosta de zoar? Aqui, ó. Eu já tô profetizando o hip. Knife. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Dois dólar. Pá. Aí a gente vem aqui e dá uma olhada, ó. 82, 62, 92. Tem que ser mais três. Pá. Pá. Pum. Papapum. Papapum. 98. Puta que... 80. Caralho, essa conta tá chitada. Pá. Papapum. Vamos ver aqui agora. 44, 97. Que isso? Papapum. Tá querendo pagar demais. 29, 67, 70. Papapum. Papapum. Os zoeiros sempre se dão bem, solão. Não, tá. Tá lá, velho. Já tá de AK e tá de faca, né? Agora eu quero ver se pega a luva também. Agora eu quero ver se pega a luva. Vem aqui, ó. Dois dólar. Pá. Pá. Pum. Papapum. 56, 61, 45. Tem que eu tenho. Ei! 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 Caralho, velho. Tenta e setenta e cinco. Cupom sorte, né, velho? Tá lá, ó. Tenta e cinco dólares virou cento e cinco. E virou cento e setenta e cinco. Ainda tem vinte dólares. Ah, vamos tentar pegar uma alpe agora. Tenta pegar uma alpe aqui, ó. Ah, tem a cobra! É, em sequência, assim, eu tô querendo muito também, né? Pá. Pá. Pum. Ei. Ah, eu já tinha escapado uma. Será que todas aqui deram ruim? Se deu ruim em tudo, eu vou numa alpe de cinquenta doll. Quarenta e três. Vinte e oito. Cinquenta e seis. Sessenta e dois. Vinte e quatro. Deu ruim em tudo. Saulo, olha o Fete no site. Ah! Fetezão. Eu só tenho uma palavra pra te falar, Fete. Meus parabéns. E, mano, foi uma, duas, três, quatro tentativas de meio por cento. Ele gastou doze dólares. Caralho, Fetezão. Parabéns, velho. E aqui, agora, nós vamos numa alpe de cinquenta doll aqui. Veja o que Deus quiser. Não tem uma cobrona de cinquenta doll, né, velho? Não tem. Pô, mas tem a irmã da cobra, que é o dragão, né? O dragão é o irmão da cobra. Tei. Hum, não veio. Não veio. Porra! Mas tá bom pra caralho, né, velho? É, tá com um problema aqui no Steam Guard. Tem cento e setenta horas de jogo. É que joga bastante, né? Cento e setenta horas de jogo. Tá lá, velho. Tá lá. O zoeirinho se deu bem, velho. Na hora que você colocar o seu Steam Guard aí, bonitinho, no celular, tudo tranquilinho, vem aqui e pega as suas skins. Parabéns, irmão. Tesse igual ponto net, cupom sorte. Literalmente, o inscrito ganhou aqui cento e setenta e cinco dólares. A gente depositou setenta e cinco, então foram cem dólares de puro lucro. Inclusive, a gente pegou uma faca com dois por cento, não foi? Um por cento? Tesse igual ponto net, cupom sorte. Além de você depositar e ganhar os quarenta por cento de bônus, você ainda participa do sorteio de uma Alpi Lembrança Hidra, mais dez facas Doppler. É, esse sorteio tá avaliado em mais de cinquenta mil reais. Pra participar, basta depositar no Tesse igual net usando o cupom sorte. Preencheu o formulário que tá aí na descrição. Também tem os sorteios diários, né? Por exemplo, hoje na live aqui, pra quem depositou durante o dia quinze até o final da live, vão poder participar do sorteio dessa Driver Gloves Imperial Plague. Absurda de linda. É esse gol ponto net. Cupom sorte.